A CIDADE NO BRASIL Qualquer associação com o símbolo do tordo está proibida. Vai lutar, Ketens? Tá aqui pra lutar com a gente? Eu tô. Eu vou. Eu nunca quis nada disso. Nunca quis estar nos jogos. Só queria salvar minha irmã e manter o Pita vivo. Senhorita Everdeen, são as coisas que mais amamos que nos distorem. Quero que todos que estejam assistindo baixem suas armas agora. Você tá vivo. Pita é a arma da capital. Assim como você é a nossa. Você vai resgatar o Pita na primeira oportunidade. Ou então terão que achar outro torno. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.